E voltamos aqui, exatamente onde a gente parou com o Circus Electric, galera. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. A gente tinha que explorar as ruas de Londres com nossa trupe. Vamos partir. Não é tão rápido, jovem mulher. A história está lá, senhor. Então eu vou lá. Sim, claro que você está. Mas não sem alguma ajuda. A ajuda? De quem? Você é um dos performantes de segunda-rate que não são bons para o Premiere? A rather negative spin. E apenas uma parte mais importante. Eles são uma equipe devoutada, e eles lutam como o bairro para você. A sua segurança é importante, amy. Você oferece segurança? Você? Olá, Kuleo. A sua mãe é um acidente. Eu sei que você nunca me desculpe, mas... Bom dia, senhor. Boa sorte com o show. É, mano. Eu acho que estou contada com os quatro de vocês. Mas que ordem você te adequa? Prepare sua equipe de exploração. Ué, e aí? Monte uma equipe. Ah, beleza. Tem que montar a equipe que eu vou levar. Ok. Eu vou levar o... O baltasar em primeiro. O baltasar em segundo. Você aqui. Você aqui. Na real, peraí. Cada mapa tem uma rota. Tem violência. Aqui vai ter caixa de loot. Aqui vai ter porrada. Nossa senhora. Um grupo cheio aqui. Os dois lados tem loot. Eu acho que eu vou ter... Eu vou vir por esse lado aqui que é melhor, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos botar a aberta no final. E deixar a Ivone em terceiro. E a Ivone em terceiro, ela luta bem melhor. Né? Ela... Acho que ela luta em qualquer dessas rolls aqui. Mas em terceiro ela é melhor. Simbora, galera. O que que deu? Recompensa. Garrafa. Água destilada. Challenge e comida. Qualquer forma que escolhemos, estamos se conectando. Não precisa de nos mais endangiar. Não sei se a gente luta com dois personagens. Cara, será que seria a ousadia da minha parte lutar duas vezes? Acho que seria, né? Só pra pegar esse baú aqui. Vamos lutar, vamos? Simbora. Fazer a primeira... Essa é a primeira luta do jogo sem tutorial, né? Tá, habilidades passivas. Beleza. Quando eu estiver nos espaços 3 ou 4, ganho imunidade e efeito de provocar. Ah, isso é bom. Corte de fogo. Fogo perfurante. Rompido de fogo. Não. Vamos ao anel de fogo. No mímico. O palhaço ficou alegre por algum motivo que não deu pra eu ver. Vamos bufar todo mundo. Eita porra, deu apito na mulher. Pô, mas essa cidade cheia de policial batendo. Arremesso. Tem chance de aplicar atordoamento. Só pega nesse aqui. Vai pegar em todo mundo que tá atrás. Ah, provocação me impede. Olha que desgraça, galera. Provocar. Vamos bufar a devoção nela, vai. É, o provocar me impede. E ele tem esquiva ainda. Ele tem 10% de esquiva. E... Vamos usar isso aqui. Aê, atordoei o cara. Se ferrou. Rachar o chão. Chance de atenuar a esquiva. Vamos rachar o chão. Eita porra. Imóvel, ela se defendeu. Aê, se defendeu, otário. Putz, mas ele morreu pra frente. Caramba. Vamos remover todos os efeitos positivos. Ah, não tem como selecionar esse cara. Ahn... Vamos meter chicotada no da frente. Matar ele. Chicote de fogo. O de trás está com queimadura porque era a área que foi bufada, né? Assume uma postura. Vamos bufar todo mundo aqui. O palhaço é o nosso bardo, né? Igual no Darkest Dungeon. Eu vou fazer as batalhas bem safe, galera. Pra não se ferrar aqui. Vamos dar choque em todo mundo. Toma, cuzão. Vou me mover pra frente. Vai pra frente. Aê, pronto. Caralho, deu um tapão no cara. Deu um tapa na cara do palhaço, mano. Que injustiça. Ataque de fogo. Será que eu consigo mandar o de trás embora? Isso aqui vai pegar... Isso aqui vai pegar... Nos dois da frente, acredito eu. Só. Agora é a hora de finalizar os inimigos agora, mano. Não dá mais pra deixar eles vivos, não. Ih, errou. Vamos deixar o alvo incapaz de atacar aqui com isso aqui. Algemas. Droga. Ah, isso aqui diminuiu a devoção do cara. Não sei se eu consigo mandar ele embora. Vamos dar um porradão nele. Pronto, já era. Acabou. Entrou em fúria. Dano em vinte... Nossa senhora. Algo quer jogar. Aumentou o dano do cara. Dá uma girada aqui. Nossa. Nossa, isso dá bastante dano, cara. Vamos curar o palhaço. Não faz você sorrir. Que palhaçada o nome da cura. Toma. E vamos finalizar esse cara aqui. Acabou. Essa luta, ela era desnecessária. Era só a gente ter... Ido pelo outro lado. Mas eu prefiro vir por aqui. Pra gente poder pegar o baú. Pegar mais recompensa. Ah, sim. Fica jornalismo, isso. Ó, louco. Ao final de cada dia, o jornal resume os eventos importantes das vinte e quatro horas. Vamos ler as matérias recentes. Ó, louco. Manifestações mortais ocorrem com o retorno do Circus Electric. O caos se instaurou pelas ruas de Londres há alguns dias e grupos de londrinos se revoltaram uns contra os outros. Ninguém sabe o que levou a essa onda de violência e tampouco quando ela pode acabar. Recomenda-se que todos os londrinos fiquem em casa até segunda ordem. Não foi determinado o número de mortes até o fechamento desta edição. Mas acredita-se que cerca de vinte vidas inocentes foram perdidas, além de haver dezenas de feridos. Um dia verdadeiramente trágico para Londres, sem nenhuma razão clara por trás do ocorrido. Os ataques coincidiram com a estreia de Randolph Masters, o mestre do picadeiro no prodigioso pilar do poder do Dr. Mabry. Uma manobra publicitária dedicada a comemorar o retorno do seu popular Circus Electric, que havia parado de funcionar dez anos atrás após a morte acidental de um artista. Um repórter do Voice, cobrindo o evento, relatou que um grupo de policiais em Steam Nets, presentes para patrulhar a área, provocaram alguns dos ataques mais violentos. O ataque surpresa da polícia ofuscou nosso evento com certeza, disse Masters. É, a polícia realmente já está com a gente no começo do jogo, né? Nossos corajosos artistas defenderam a população e infelizmente os policiais faleceram. Meus sentimentos e as famílias, que provavelmente não dispõem de fundos para ver nosso belo espetáculo. Caramba! O Voice trará uma cobertura completa da grande reabertura dos Circus Electric após o fim da loucura. Kenneth Clarkson, beleza. Olha, mano, a imprensa, ó. O que mais que tem aqui? Enquanto continuaremos os ataques, continuará o heroísmo. Ah, tá. Místico ambulante. Os caras que a gente derrotou, né? Notícias financeiras do Circus Electric. A maioria dos empreendedores hesitam em revelar suas receitas. Ah, isso aqui é coisa que a gente perdeu, no caso, né? Por dia a gente perde carne e as coisas conforme vai avançando. O que mais a gente ganha com batalha, né? Beleza. Legal, mano. Vamos avançar. Elabore um novo espetáculo. Ok. O que a gente coloca no dormitório? Tá todo mundo forte aqui, mano. Não tem ninguém nível baixo. Colocar no dormitório o personagem vai melhorar o quê, exatamente? Porque, assim, a vida tá no máximo, a vida tá no máximo, a vida tá no máximo, quase. Não tem por que colocar ninguém em espetáculo, não. Vamos... É, em dormitório, não. Vamos elaborar um espetáculo. Ah, um novo plano. Vamos lá. Ok, satisfação do grupo, novidade. Ah! Beleza, a Ivone... A Ivone pode fazer qualquer coisa. Ela vai pra qualquer espaço. E ela é boa com palhaço. Então vamos lá, vamos botar o Pablo. Não, peraí, peraí. Pera, 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 pera. Ah, tem uma seta verde aqui. Ninguém aqui é seta verde. Você é seta... Ele é seta rosa. Vamos colocar a Ivone no verde, então. Pronto. Coloca a Ivone aqui. Ahn... Quem a gente coloca em abertura? O palhaço, né? Acho que é a melhor opção. O Pablo... E o César. Pronto. Conseguimos duas estrelas e um de devoção. Deu tudo certo. Pera, ele não gosta de trabalhar com palhaço? Não entendi. Acho que ele trabalha com qualquer um. Tá vermelho aqui, mas... Não tem problema. Vamos elaborar, vai. Ahn... Público... Ok, isso aqui aumenta a chance de receber presente. Eu quero experiência, cara. Tá, aqui mostra o que eu vou receber. Produtos químicos, lente, parafuso. Eu quero XP, galera. Na moral, XP é o que eu mais quero aqui. Inventário. Não tem nada aqui, mano. Vambora. Vamos anunciar. O espetáculo principal é o fortão, então. Rotina diária. Ok. A cada duas batalhas eu preparo um novo espetáculo. Atribui artista para alguma coisa. Para ninguém ficar à toa. Pode crer. Legal. O que que tem aqui? Vamos ver o dormitório. A Maria tá bem, que é a personagem aqui. Não tem ninguém para fazer, mano. Tipo assim... Tem o que fazer aqui, nesse negócio aqui. A fama do circo tá nível 1. Deixa eu ver o trem. Dá para recrutar mais um personagem? Tem como testar artistas? Não, não quero testar ninguém, não. Gucci. Putz, eu queria outro personagem, né? Essa Gucci é igual a Ivone. Cadeira elétrica, mano. Cadeira elétrica. Vamos recrutar ela? Assim a gente vai ter duas que dão choque? Ou não vale a pena? Não sei se vale a pena. Acho que eu não vou recrutar ninguém, sinceramente. Não tem como nem melhorar também. Vamos atualizar para ver o que vem. Nossa, só tem coisa ruim, mano. Vou recrutar ninguém, não. Não vale a pena, não. Deixa eu ver o mural. O mural mostra para a gente os recursos que a gente tem. Isso aqui é o jornal que a gente já leu. É o que a gente já leu? É o que a gente já leu. 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 É o jornal que a gente já leu. Vamos embora. Vamos partir. Berta, Mario. Vamos usar duas... Duas... Mulher de fogo aqui. Mulher de fogo. Vamos pegar esse tesouro aqui. Ae, recurso, comida. Não dá para vir para cá. Então a gente é obrigado a seguir o caminho, né? Só dá para fazer um caminho. Queria poder pegar os dois caminhos. Pegar mais dinheiro. Deixa eu checar se o OBS está gravando. Ae, está normal, galera. Está normal. Às vezes é que o OBS dá aquela trollada, né? Arremesso que tira devoção. Vamos tirar desse aqui. Pronto. Menos 10%. Esse cara vai fugir no próximo turno quando a gente bater nele. Anel de fogo aqui na frente. Precisão para geral. Ou a gente manda embora esse cara aqui? Não, menos 5%. Não vale a pena. Vamos usar o trompete em geral. Esquiva, provocar. Quem ele provocou? Acho que ele provoca todo mundo quando ele usa isso, né? Dá tontura em geral. Um pisão no chão. Eita porra, bateu no palhaço. Olha o arco. Vou mandar embora. Tchau. Perdeu a devoção. Sopro de fogo. Deu crítico no de trás. O palhaço se cura quando... Ok. A cada rodada ele se cura um pouquinho. Vou matar esse cara aqui do meio, né? Toma. Provocou a gente. Aumentou a esquiva em 10%. 10%. Cara, vou bater normalmente, né? Diminui a chance de errar, né? Puxou o palhaço. Errou. Dá um giro aqui. Pronto. Você tá ferrado agora, irmão. Toma. As tochas delas são verdes. Bem legal. Beleza. O palhaço tá bem. Bate. É isso. Mais um jornal. Extra! Extra! O retorno elétrico do Circus Electric! Espero que a mãe me faça mais rápido. Leia tudo sobre isso! Beleza. Circo de Londres. Não acaba nunca? Perguntam crianças presentes no Circo Electric ontem à noite. Sucessómetro 2. Público 15. Receita. Fama do circo. Olha, com a performance patética de hoje, o público revoltado não deu presente e se acompanha. Caramba. É, a performance foi bem ruinzinha. Que merda, galera. A gente tem que melhorar isso no próximo espetáculo. Retorno eletrizante do Circus Electric. Alguns dias depois da loucura e não temos sinal de que o caos pelas ruas de Londres diminuirá tão cedo. Com isso, o Circus Electric ressurgiu de forma modesta, mas inegavelmente divertido. Três números de qualidade promovidos monumentalmente pelo mestre do picadeiro. Fizeram este circo se sentir em 1888 mais uma vez. Foi quase suficiente para fazer o público se esquecer do caos causado pela loucura que ainda ameaça a cidade. Na verdade, não me recordo de um único grito aterrorizado no mundo externo enquanto me entregava a magia do momento. O apetrecho elétrico do Dr. Marbury, utilizado em cada performance, também encanta o público. Entretanto, será que se equipara as maravilhas mecânicas do Circus Mechanic? Um tem outro circo. Certamente o patrocínio da Steam dá a Ellie Edwards força suficiente para superar seu novo concorrente e amigo de outras épocas. Farei uma visita nesta semana no meu próprio Stinneter para ver a experiência de Ellie Edwards. Completa, é claro. Mal posso esperar para ver como ele responderá. Evil Mars. Então tem outro circo. Concorrência. Maníacos atacam mais heróis locais. Intercedem. Tô louco. Saldo diário. Sete de carne, vinte e dois, blá blá blá. Beleza. A gente funciona normalmente. A gente continua funcionando com o recurso que a gente tem. E o circo tá quase o ponto de nível. O ponto de nível. Beleza. Sim. 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 There she shines. The second pillar of power. More spectacular acts await. And, more importantly, Higher emission prices. Or, if you believe a certain theories out there, Even more bloodthirsty vicious. It's not exactly blood or beer around here right now, Like when we lit the first pillar, is it? No vicious nearby for days. Hmm. Ok. Nova estrutura, melhorias. We will only continue to grow from here. Quanto mais estrutura o circo ganha, mais melhoria dá pra fazer. Beleza. We get bigger. We get better. Tá. Eu quero o seguinte, galera. A gente tem só um espaço. Vamos melhorar o trem pro nível 2, pra gente ter novos... Novos personagens, né? Nível máximo dos candidatos. Custo de recrutamento. Ah, eu queria melhores candidatos, né? Queria melhores artistas. Não queria... Os mesmos artistas, porra. Tá, vamos melhorar o dormitório. Mais duas camas. Os artistas inseridos ganham mais... Devoção. Pronto. Mais duas camas. Beleza. Foi. Melhoramos tudo. Vamos ver se a gente tem um espetáculo pra fazer. Roadshow, London. Olha só. Espetáculo comum. Geralmente feito em cidades pequenas. Hum... Esse requer... Esse requer mais coisa. Esse aqui requer menos. Vamos fazer esse aqui. Esse aqui pequenininho, vai. Vamos colocar a Maria nele. Vamos colocar o César. Vamos colocar o Pablo. Pronto. Encheu bastante o circo. O espetáculo. Eles três performam bem juntos. E vamos colocar aqui, mano. Tudo aqui. Não tem nem como colocar em outro. Vamos anunciar ele. GG. Hum... Vamos lá. Vamos continuar a exploração. Cadê a nossa Ivone? Ivone fica aqui. Vamos pegar um tesouro aqui. Gasolina. Galão. Produtos químicos. Dá pra beber isso? Vamos ter que subir aqui. Saber quando derrubar pode provar a chave para a vitória. Tá, parece ter um inimigo forte aqui, né? Parece ter um inimigo forte aqui. E o jogo tá meio que tentando me ensinar que eu posso fugir, né? Mas eu não vou fugir não, mano. Vamos tirar a devolução dos personagens pra mandar eles embora. Desse jeito a gente não precisa fugir. Desse jeito a gente não precisa fugir. Marcou a menina. Não deixa eu me sorrir. Ela vai apanhar. Beleza. Aquele lá tem 6%. Eu podia ter matado ele com a bolinha. Droga. Ela não remove devoção não, essa personagem aqui. Vamos só dar dano, então. Eu tô marcado. O dano sofrido é reforçado. O que que ele apanhou pouco? Ele apanha menos de eletricidade, talvez? Vamos dar um porradão nesse segundo aqui e ver se a gente mata ele. Matamos. Nosso grandão perdeu bastante vida com esse tapão aqui. Vamos mandar embora aquele lá. Vai embora. Errou o ataque, hein? Boa, segura aí, palhaço. Puro gordão. Toma a Tordol de trás. Droga, resistiu. Parece que ele não toma dano elétrico, né? Ah, o cara não morreu, galera. Faltou um tapinha nele. Só sobrou o cara do robô. Fúria. Nossa, causou fogo no palhaço. Tontura. O que que isso causa? A esquiva é reduzida. Ok. Vamos lá, vamos deixar ele incapaz de atacar. Boa, incapaz de atacar. Esse cara tá todo ferrado, mano. Toma a porrada. O turno é nosso, ele não vai conseguir atacar. Tornado de fogo. GG, mano. Chega a mulher no robôzinho ali. Até que as batalhas não estão tão difíceis. Extra, extra. O prédio Londres se derrotou. O prédio Londres se derrotou. Não tem signo de não ser. Liga tudo sobre isso. Beleza, tá. A gente derrotou todo mundo aqui. Esse maníaco alega que não conseguiu controlar suas ações. Beleza, esse cara é tudo louco. Saldo diário daqui do circo, blá, blá, blá. Como é que foi o espetáculo? Ah, teve um dia de sucesso o espetáculo. Foi bom. Ganhamos até presentinho das pessoas aqui. Só não ganhamos fama, né? Teve um público alto. Os caras ganharam bastante coisa aqui. Vamos ler a notícia aqui. A ponte de Londres desaparece sem deixar vestígios. A ponte de Londres tomou chá de sumiço. Chá de sumiço. Chá de sumiço. A ponte de Londres tomou chá de sumiço. Minhas senhoras e senhores. Peço perdão pela minha brincadeira, mas estamos confusos e estarrecitos aqui no Voz. Com toda a loucura que estamos testemunhando, precisamos de bom humor nesses tempos sombrios. Só o que faltava era o nosso maior cartão postal desaparecer completamente. Algum tempo depois do início do caos, agora conhecido por muitos como a loucura, os londrinos começaram a relatar que a ponte de Londres não estava mais lá. Dizem que aqueles que ousavam adentrar a área não retornavam nem caíam no rio Tamisa logo abaixo. O mesmo ocorreria com qualquer objeto lançado no local. Caramba! Não temos mais informações a respeito. Dois repórteres foram enviados para fazer a cobertura do sumiço, mas não retornaram. Teriam sido engolidos pela ponte? Estariam hesitantes? O que seria compreensível em voltar para o trabalho? Estariam hesitantes em voltar para o trabalho? O que seria compreensível? O que mais poderia ter acontecido com eles? Anthony Essex. São jornalistas diferentes. Pensei que fosse sempre o mesmo cara. Bom, vamos avançar aqui. Nossa, a gente pegou bastante item aqui, né? Valeu bastante a pena essas batalhas. Novo espetáculo, Casa dos Horrores. Vamos elaborar. Vamos ver o trem. Não tem ninguém para recrutar, né? Sempre as mesmas classes. Vamos fazer um espetáculo novo aqui. Número de reforço mostra quantas ferramentas você pode usar para aumentar a satisfação do público. Os valores gerais de diversão, fascínio, tensão e riso, blá, blá, blá. Tá, aqui é um número de fascínio e de tensão. Vamos lá. Um novo artista se juntou ao circo. A gente pode colocar ele ali. Tem que olhar os saldos dos caras para ver se supera, né? 7 e 15, beleza. Esse aqui tem bastante. Ele tem bastante... Não, ele tem fascínio, né? Tensão ele não tem muito. É, mas alterofilista e palhaço dão bastante. Ele vai ser o principal. Hum, beleza. Ele já deu muito do que precisava. Maria. Deu estrelinha para a gente. Será que o palhaço consegue complementar isso aqui? Boa, palhaço consegue. Ih, rapaz. Vamos colocar a Ivone para completar. Pronto, a Ivone conseguiu deixar o espetáculo bem forte. E está entrosado ainda. Ou a gente coloca duas... Duas mulheres de fogo. Vamos ver se a gente coloca duas mulheres de fogo. Tira a Ivone. Qual que é mais forte? A Ivone ou a Berta? Ela é entrosada com o palhaço, né? Acho que é melhor colocar... Não vai dar o que a gente precisa. É melhor colocar a Ivone mesmo. É, a Ivone vai dar bastante. E a gente não fica sem uma... Uma pirofagista. Vambora. E eu posso alocar itens aqui. Reforços. Holofote. Ok, adiciona um de pipoca. Maravilha. Complexidade. Pipoca aumenta a chance de... Ter mais gente, né? Acho que está bom. Dois de cada um aqui. Complexidade acho que não precisa não, mano. Sinceramente. Vamos colocar a pipoca. O circo ganha mais... Não, espera aí. Vamos melhorar a receita do espetáculo. Bem melhor assim. Três de receita. E anunciar. Vambora. Não esqueça de comprar um pouco de papo. É sempre um fortão que é a estrela principal, né? Seria interessante se o jogo mostrasse para nós o espetáculo. Seria bem legal. Ô, louco. Já começou aqui. Está tendo fogos. Tá. Dá para colocar algum personagem no dormitório? Palhaço. Eu vou colocar o Baltazar, mano. Para ele recuperar a vida dele. É bem melhor ele recuperar a vida dele. A gente tem o César aqui, que é fortão também. Vamos fazer as missões. Espera, quantos personagens tem? Um, dois, três. Tem quatro personagens fazendo espetáculo. Vamos precisar de mais um. Emily. Claudete. Vamos recrutar essa Emily aqui. Pronto. Agora a gente tem duas personagens com a mesma habilidade. Tem você. Tem você. Aonde ela é melhor, vai? Acho que eu vou colocar ela na segunda, terceira aqui. Vai ser aqui. GG. Não dá para vir para cá. Tem que dar a volta. Tem que chegar na ponte de Londres. Tio Randy. Tem um personagem aqui, mano. E aí, cara. Um lugar na cidade. E o maldito começou mere momentos após a luz da Pílula de Power. Pura coincidência? Hum, sim. Talvez você não suspeita que eu tenha alguma mão nesse caos. Isso envolveria realmente pensar sobre você, o que é algo que eu ativamente tento não fazer. Beleza. A relação dela com o tio dela é bem foda, né? Ela não gosta do tio. Não confia no tio. Por que o Robert tem essa exclamação aqui? Vamos lá, mais um combate, galera. Depois desse combate já vai ter tido o espetáculo e o jornal vai falar alguma coisa pra gente. Fogo purificador. Vamos tacar fogo aqui na frente. Lembrando que o anel de fogo deixa um debuff, né? Quem morre... Quem morre aqui, o próximo vai apanhar. Sempre bufa todo mundo. Depressão. Nossa. Caramba, coitado do cara. Vamos tacar porrada aqui em área. Esses ataques aqui são bem fortes, mano. Vamos deixar o cara incapaz de atacar isso de trás aqui. Ele causa muito problema pra gente, esse cara aqui. Ataque atordoante. Vamos tentar matar o daqui. Pronto, morreu. Agora o cara tá com queimadura e não pode atacar a gente. Vou tentar mandar o de trás embora. com arremesso de fogo. Talvez eu consiga mandar ele embora. Boa, palhaço. Vamos jogar a bolinha nele? Ele vai ficar com menos de 10% de... De devoção. Ele vai acabar indo embora. E o cara se moveu pra trás porque ele consegue atacar. Boa. CC combo aqui, mano. Tá dando em área ou aumenta a defesa? Aumenta a defesa, velho. Não precisa atacar, não. Esse cara vai morrer. Vai aumentar a defesa. Mandar ele embora com a bolinha. Vaza daqui, otário. O palhaço tá feliz. Cara, o próximo a atacar é quem? É o cara de trás. Acho que a melhor coisa que a gente faz é bufar todo mundo. Eita, lanterna. Ainda bem que eu bufei todo mundo que a lanterna reduz em 15. Não. O outro bufa em 10. A precisão... Pera, a precisão em 5 lanterna em 15. Droga. Boa. Impossível de atacar. Qual gema? Putz, minha chance de acertar é pequena aqui, né? Acho que é melhor tentar mesmo assim. 39% é muito pouco. 39% é muito pouco. 59%. Nossa, é muito pouco. Vamos bufar aqui. Pronto, redução de dano. Os debuffs todos saíram do personagem. Droga! Toma! Menos 7. Tamo firme ainda. Ele usou de novo a habilidade de provocar. Esse cara é muito chato, mano. Toma choque. Um ataque elétrico vai dar pouco dano nele. Quebra a costa, 51%. 71%. Vamos dar porrada normal. Às vezes eu esqueço que o Fortão mata os personagens. É só acertar o ataque. Boa, palhaço. Os palhaços sempre curam alguém, mano. Isso é bom. Vamos se curar. A cura ajuda a gente a não precisar encher muito a vida do personagem na hora de voltar pra tenda, né? Dá o debuff. Não pode atacar. Com ele, sem poder atacar, eu posso só arregaçar ele, né? Quanto de vida você tem? 31%. morreu? Eu ia atordoar ele, mano. Beleza, o César perdeu vida. Eu queria ter curado ele. Olha só, mano. Olha só, mano. A violência incessante dos maníacos. Ah, caguei, mano. Não vou ler. Isso aqui eu não vou ler, não. Quem quiser ler, pausa o vídeo, tá? Isso aqui é só mais uns maníacos tudo louco de novo. Beleza? Relatório do dinheiro que a gente tem. Negacionista da loucura desaparecido fez parte do último ataque. Ok. O show deu certo, né? Por que esse cara tem uma interrogação em cima... Ah, ele upou de nível o personagem. O Robert upou de nível que é esse personagem aqui. Pera, o que que... Ah, não. Era só pra gente olhar as habilidades. Ah, dá pra melhorar as habilidades dele. Beleza. É o cara que tava com a gente no grupo. Melhorar esse ataque atordoante ou não dá pra melhorar? Palhaça, não dá pra melhorar. Falta upar de nível. Crie um refri no ateliê. Beleza, dá pra criar itens úteis. Como é que eu crio? O jogo não deixa criar. Ah, tem que segurar o botão, caralho. Vamos criar mais um. Melhorar o lugar. Atadura. Pronto. Criar atadura. Então é pra isso que servem os itens, né? Garrafa explosiva. rolofote, fumaça. Vamos criar fumaça pra gente usar no próximo espetáculo. É isso, mano. Vamos fazer o próximo espetáculo aqui ou não, galera? Acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Não tem nada novo pra gente fazer nesse vídeo aqui. Vamos só encerrar por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi Circus Electric e a gente volta no próximo episódio. Beleza? Então, falou. Tchau.